Viado, se liga só, porra, no tempo de Lonzinho ou Kratos, viado, aquele tempo, porra, tá ligado? Da vaca magra, que, porra, sem Viura era brabo, se liga, você fazia uma série de, sei lá, acho que era de Crossfire ou de qualquer outro jogo podre, e só tinha um dislike. Só tinha um dislike, era o meu, viado. Eu ficava dando dislike porque tu ficava muito puto. Aí, teve uma parada que eu... Você lembra do Jones? Jones Viciados? Tempão, antigueira, Jones Viciados. Ele era amigo nosso. Aí eu contei pra ele no Skype, que era eu que tava dando dislike, ele falou pra tu. Aí tu me bloqueou, me bloqueou no Face. Aí você fez um vídeo, você fez um vídeo, moleque. E oferecendo uma conta, Crossfire, pra quem entrasse no meu canal e desse dislike. O meu canal ficava com 20 e... 20 e... sei lá, 20 e 25 dislike, 30 dislike. Era tudo de nego que você tava oferecendo a conta pra... Pra me coisar. Enfim, triste. E aí, tchau, 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 tchau.